E o que tornou o Estatuto Social. Tamba, não deixo o voto a favor. A análise dos cientistas seriam. Haremos uma experiência que a RAI se implementa o estado de emergência. Que o lockdown é consistente. A RAI se implementa o lockdown de seriedade. Dito que o Estado do Timor-Leste tem a capacidade de resposta. Não é bem, limitar o Tebes. Independentemente, se seriedade, mas governa. A bancada Fretilin declara a favor da extensão do estado de emergência do território nacional. Tuir, Fretilin e Hanoi. O estado de emergência é de que o Itabela implementa medidas de prevenção na mitigação do surto do Covid-19. Nesse distanciamento social no físico, limita a liberdade de circulação na reunião Sira. Limita o direito para o culto caralho por malo. Medida com o confinamento obrigatório. Não, medida, sei lá, não é bem precisa. Deputado Ricardo Batista, voto contra o Rorazão. Governo executa lento orçamento Covid-19. NB Parlamento Nacional aprova. O remontante milhão atos Rua Limanulo, inclui Tambacove-19, sedauquia transmissão comunitária e Timor-Leste. Nunes se redala com a possibilidade da população atos ralau ricas atividade. Hanoi em Bahamores, povo, Macambe, Hanoi em Catac, município, Sanulo, inclui Dili, Bele-loqueona estabelecimentos públicos, mercados, negociantes e comerciantes, Bele-halos, sirneia, atividade, vai-bain. Mantém distanciamento físico e social. NB Hanoi em Bahamores, não é tempo. Estado de emergência, NB Hanoi em Bahamores, não é tempo. E o público, na fato, então, máscara, face lima, NB Hanoi em Catac. NB Hanoi em Bahamores, não é tempo. E o Parlamento Nacional, Arão Noé Amaral, declara, se a Ruka quer esse resultado, apreciação do Parlamento Nacional, Nian. Mas, chefe, Estado, a sua decreta não determina tempo, Hanoi no arremata, extensão, Estado de emergência, Né. Pedido extensão, Estado de emergência, Né, passa o voto a favor do Nuluresin Rito, contra o Nuluresin Rat, não abstenção, Rat. Mas, deputado Adriano do Nascimento, la marca a presença. Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN. Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN.